Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima doutora Débora do Praço Procurador da República, demais autoridades presentes, colegas expositores, senhores e senhores. Essa audiência é um magnífico exemplo das conquistas democráticas de nós brasileiros e da refinada sensibilidade de nossa Suprema Corte. Por isso, agradeço a honra de estar aqui participando, especialmente por representar o Conselho Regional de Medicina do Paraná, uma entidade que preza pela defesa da ética da sociedade e da saúde pública. Sou médico-psiquiatra, mas falo também como pai de dois jovens e como médico do Hospital Infantil Pequeno Príncipe de Curitiba, portanto, alguém fortemente relacionado à população mais estimada pelos desastres de trânsito no Brasil, os jovens entre 15 e 24 anos. E afirmo o desastre, como poderia também afirmar a tragédia, pois a maioria desses eventos não são acidentes nem fatalidades. Pelo contrário, são situações preveníveis e evitáveis em sua maioria. Inclusive porque, em nosso país, as pessoas não bebem apenas por um desejo espontâneo, mas são muito estimuladas pela propaganda permanente, 24 horas por dia, para que bebam. Atendo também vítimas e causadores desses eventos e seus familiares, todos cujas vidas são profundamente marcadas e modificadas por tais tragédias. Falo a partir de uma perspectiva ética, humana, científica e da defesa da saúde pública. E é nessas dimensões que essa discussão deve ser tratada. O questionamento da constitucionalidade da Lemos em 1705 estabelece uma polêmica que contrapõe os interesses comerciais aos da saúde pública e os direitos individuais aos da sociedade e do bem comum. A rigor, trata-se de discutir que tipo de sociedade queremos discutir, queremos construir para nós e para nossos filhos. A licitude da comercialização das bebidas alcoólicas e a publicidade exagerada e desregulamentada como acontece em nosso país, cria uma falsa percepção de que as bebidas alcoólicas, as cervejas em particular, são inofensivas. Ledo engano. Há muito a ciência demonstrou que o etanol presente nas bebidas não é uma substância inofensiva, ao contrário, como já foi muito bem demonstrado hoje, é uma potente droga psicoativa que provoca em qualquer quantidade e intensidade proporcional e progressiva a sua ingestão, modificações no sistema nervoso central com repercussões em todo o organismo. Afeta todas as funções cognitivas como a atenção, a memória, as funções motoras como os movimentos, a coordenação, os reflexos e as capacidades auditivas e visuais. Leva também a modificações da fala, do equilíbrio, das emoções e do comportamento, ocasionando estados de inibição e euforia, liberando a censura, a falsa segurança e a agressividade, que pode atingir graus extremos como provas estatísticas relacionando o uso do álcool à violência doméstica e à criminalidade em geral, não só aos acidentes de trânsito. É, portanto, uma poderosa droga que prejudica todas as funções intelectuais, emocionais e motoras necessárias para que se possa dirigir automóveis com segurança. É uma droga com potencial tão destrutivo que pode ocasionar gravíssimas repercussões no desenvolvimento dos fetos, caso as mães ingiram bebidas alcoólicas durante a gestação, podendo provocar a síndrome alcoólica fetal. As crianças que nascem com tal síndrome têm baixo peso, baixa estatura, nascem com microcefalia, más formações cardíacas e renais, além do déficit cognitivo, retardo mental, condenando-as para o resto das suas vidas e condenando as suas famílias também. Mas, infelizmente, essas informações são sonegadas nas glamourosas propagandas das cervejas e das outras bebidas. Se as bebidas alcoólicas, que alteram o comportamento e o nosso metabolismo, é evidente que as condições do seu uso e comercialização devem ser regulamentadas com rigor. Basta dizer que, com a injeção de apenas uma dose da bebida, como uma lata de cerveja, aumenta o risco de acidentes em uma vez e meia, dobra após duas doses e eleva-se em dez vezes depois do consumo de cinco doses de bebida alcoólica. É por isso que nós, médicos, defendemos que o motorista deve apresentar índice zero de alcoolemia, principalmente porque essa é uma medida de prevenção totalmente eficaz. Destaco que esse é um conhecimento científico tão objetivo quanto o de sabermos que as vacinas previnem doenças e evitam mortes. E, no entanto, as vacinas também já foram combatidas, como nós sabemos, pelos exemplos da história. O fato de a lei autorizar o consumo de álcool não significa que ela igualmente autoriza que o consumidor de álcool exerça as atividades que bem entender quando estiver alcoolizado. Quem de nós ficaria tranquilo se soubesse que o médio que vai nos operar acabou de beber uma lata de cerveja antes da operação? Ou que o piloto de avião que vamos viajar acaba de ingerir uma cervejinha para relaxar um pouco antes da decolagem? Ou se soubesse que o motorista do transporte escolar fez um happy hour e aproveitou o incentivo do segundo chope grátis para beber antes de buscar as nossas crianças no colégio? Não faz sentido, portanto, fingir um cirurgião ou um piloto de avião ou um motorista de transporte escolar recusar-se a não provar que está alcoolizado. Dirigir um automóvel não é uma atividade banal e simples. Envolve, como sabemos, uma série de habilidades e funções complexas. Tanto é assim que na Fórmula 1, esporte que exige altíssimo grau de concentração e condição física e emocional, alguém aqui sonharia que uma equipe qualquer permitiria que um de seus pilotos participasse de uma prova após ingerir uma simples lata de cerveja? No entanto, a indústria das bebidas mobiliza toda a sua influência, dispondo do seu poder econômico e da propaganda, para tentar convencermos que o álcool é uma droga natural, estimuladora da alegria, do prazer, da diversão inocente, ou seja, do lado solar da via. Parece-nos evidente que a indústria do álcool e os seus representantes atravessem-se de paradinos dos direitos e liberdades individuais, quando na verdade distorcem a realidade e só negam informações no intuito exclusivo de defender seus lucros. No Brasil, a publicidade da cerveja procura convencer a opinião pública de que é quase impossível a diversão se ela não estiver associada à bebida, de que beber é uma atividade puramente recracional, quase obrigatória, que não envolve riscos e assim de que o ato de beber não deve sofrer nenhuma restrição. Façamos um contraponto. Nos Estados Unidos, país de sólida história democrática, haio defensor do liberalismo econômico e dos direitos individuais, haja vista a famosa primeira emenda constitucional. Entende que dirigir automóvel não é um direito, mas um privilégio concedido pelo Estado aos cidadãos, que estejam capacitados a obtê-lo. Tais cidadãos submetem-se a todas as obrigações e responsabilidades resultantes desse privilégio. Uma das mais simples é a de não beber sob o efeito de qualquer bebida alcoólica e de submeter-se a todos os testes ordenados pela polícia ou pela justiça, a fim de provar o seu nível alcoólico sanguíneo. Dentre eles, o uso do etilômetro. Inclusive, nos Estados Unidos, as pessoas não possuem nem o direito de gerir bebidas alcoólicas nas ruas. E nos Estados Unidos também, muitos de vocês devem se lembrar, que as filhas do ex-presidente George W. Bush, no início do seu primeiro mandato, foram presas porque elas cometeram um crime, pasmem, nós brasileiros, porque elas foram encontradas ingerindo bebidas alcoólicas e elas eram menores de 21 anos de idade. Mesmo sendo filhas dos presidentes da República nos Estados Unidos, elas foram punidas por tal infração que a nós parece alguma coisa totalmente banal. Na mesma direção, caminham outros países democráticos defensores de uma ordem social justa, tais como Dinamarca, Suécia, Noruega, Austrália e tantos outros. Cabe ressaltar que esses países exercem outras medidas arconianas em relação às medidas alcoólicas, como, por exemplo, na política de preços, imitida a idade de vendas para menores de 21 anos, controle da propaganda e forte fiscalização e punição aos comerciantes que vendam bebidas a pessoas já muito alcoolizadas e aos menores de idade. Ou seja, a mesma indústria do álcool, que no Brasil questiona a constitucionalidade da lei nos 1705, não ousa questionar a constitucionalidade daqueles países que estabelece um controle ainda mais cíntico quanto a dirigir e consumir álcool e pune, sem privilégios econômicos ou sociais, a todos os infratores. As pesquisas e trabalhos científicos realizados no Brasil, como o primeiro levantamento nacional sobre padrões de consumo de álcool na população brasileira, coordenada pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de Estado de São Paulo, apontam que é também esse entendimento da nossa população, que almeja uma fiscalização permanente e eficiente para prevenir e evitar o dirigir alcoolizado e punir severamente os infratores. Nossa população percebe que o direito à saúde e à segurança individual e coletiva não pode ser preterido pelo desejo individual, melhor dizendo, individualista, de beber e dirigir. Nem pode ser considerado menos relevante que os interesses das indústrias de cerveja e outras bebidas ou de seus comerciantes. A Lei nº 11.705 não é uma lei seca. Não proíbe a comercialização ou o consumo de bebidas, não fere o desejo de ninguém ingerir bebidas. A lei apenas estabelece as condições de proteção desse indivíduo e das outras pessoas que possuímos o direito de caminhar pelas calçadas ou transitar pelas vias públicas com segurança, sem corrermos o enorme risco de sermos vítimas das estatísticas com números astronômicos relacionados aos desastres de automóveis associados em grande parte à ingestão de bebidas alcoólicas, como por exemplo a cerveja. Como muitos dados que eu citaria já foram brilhantemente apresentados pelos meus colegas, o Dr. Flávio Abarmura, da Abramati, e do Dr. Flávio Pessans, que aqui representando a Senade, destacarei apenas alguns. Já foi falado em torno de 50 mil mortes ao ano relacionadas ao uso do álcool. O Ministério da Saúde indica que nós temos no Brasil em torno de 145 mil internações hospitalares. Quase 40% dos leitos das UTIs e 35% dos leitos hospitalares, dos prontos-socorros, são ocupados por pessoas vítimas do trânsito. Isso levou ao Sistema Único de Saúde a despender em torno de R$ 190 milhões apenas em 2010. Quem, como eu, trabalha em hospital sem fins lucrativos, sabe o significado que esse volume de recursos teria se fossem aplicados para a melhoria da assistência à saúde de toda a população, que é um dos grandes males que todos nós vivemos, que é o subfinanciamento da educação e também da saúde. Todo esse dinheiro está sendo drenado para situações que são totalmente preveníveis. Em relação aos benefícios da Lei nº 11.705, não vou me estender, já foi bastante bem apresentado pelo Dr. Flávio Pechansky. Então, esses são apenas resumos dos argumentos a favor da saúde pública. Quero agora me voltar para o ponto de vista da ética médica. Desse ponto de vista, também não se sustenta o sofisma dos que afirmam que a lei é autoritária e que fere o direito do indivíduo a não produzir provas contra si. Primeiro, porque toda lei impõe um limite, uma restrição de algum tipo. A sociedade, desde seus primórdios, estabelece regras e leis para harmonizar os conflitos entre os diversos interesses individuais, evitando que tais contendas sejam resolvidas apenas pela violência, pondo em risco os indivíduos e a própria coletividade. Ou seja, os desejos individuais devem ser subordinados aos interesses maiores da convivência social, como, por exemplo, da saúde pública. Quanto mais envolvida a democracia, mais o bem comum é o parâmetro fundamental das leis. Se uma pessoa alcoolizada, perambulando pelas ruas, pode ser vítima ou causadora de desastres no trânsito, mais ainda o motorista é alcoolizado. Portanto, a lei não restringe, mas, ao contrário, garante um direito, o da proteção à vida. Ressalto todo o aspecto importante da lei nº 1705. Ela determina que os estabelecimentos comerciais que vendam ou ofereçam bebidas alcoólicas estampem no recinto aviso de que constitui crime de rugir sob a influência do álcool. Tais estabelecimentos, muitos dos quais integrantes das associações, autoras dessa ação declaratória de inconstitucionalidade, não têm cumprido essa determinação. Basta nós entrarmos em bares e restaurantes pelo Brasil afora. As medidas estabelecidas pela lei cumprem uma função social, relevante de promoção de transformações culturais e de hábitos e de valorização da vida e da responsabilidade dos indivíduos. A história recente do Brasil mostra que podemos vencer tais resistências culturais e econômicas. O uso de segurança é hoje uma realidade. E as mudanças nos hábitos de fumar também sofreram uma revolução, apesar de toda a pressão contrária da indústria do tabaco. Reduziu-se o número de fumantes, proibiu-se a propaganda de cigarros e limitaram-se as condições dos que os dependentes de cigarro podem fumar. É claro, aqui prevaleceu a lógica do bem comum sobre os interesses particulares. Já foi citado que, se hoje nos causa espanto que as pessoas podiam fumar nos aviões, nos ônibus, pasmem nas salas de aula e nos hospitais, acredito que em pouco tempo também nos causará espanto saber que hoje algumas pessoas defendem o suposto direito de beber alcoolizado. Nós, médicos, lutamos e defendemos para que a vida seja o primeiro dos direitos fundamentais. A liberdade é um direito condicionado à responsabilidade exigida do sujeito que a exerce. A lei não reconhece a liberdade para matar ou fraudar. Da mesma forma, dirigir um veículo é um direito condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, entre os quais o teste do bafômetro. Que tal como o exame oftalmológico ou a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, a fere-se o motorista apresenta condições para dirigir. Seria muito interessante alguém se recusar a fazer o exame oftalmológico e se recusar a apresentar a Carteira Nacional de Habilitação. A Constituição não garante a ninguém o direito de dirigir, menos ainda de dirigir o sob efeito do álcool. Mas garante incondicionalmente o direito à vida, à segurança, à integridade física e o direito de escolha profissional. Esses direitos são ameaçados por quem dirige alcoolizado e são destruídos quando uma pessoa adquire alguma limitação física ou mental quando é vitimada por um motorista alcoolizado. A falta de argumentos consistentes leva as pessoas a recorrer em argumentos jurídicos formais. Nós, médicos e a população, sabemos ponderar o valor da vida em contraposição ao direito do motorista de não submeter-se ao etilômetro. Com todo respeito, comparar os impactos e a dimensão social da direção irresponsável e ilícita a um direito supostamente fundamental, desimir-se do dever de demonstrar que se está em condições de dirigir, chega a ser ridículo. Uma falácia de quem não possui argumentos reais e busca desviar o centro da discussão. Uma democracia plena não admite que o indivíduo aja somente segundo seus desejos ou que o Estado seja impedido de garantir os direitos legítimos dos seus cidadãos, dentre eles o da vida e da saúde. Muito obrigado. Faço a palavra agora à senhora Karima Winter, Correganadora de Educação para o Trânsito da FUNTA. Boa tarde a todos. Boa tarde ao excelentíssimo ministro Luiz Fux. A excelentíssima vice-procuradora-geral da República, senhora Débora Duprá e os demais presentes. O meu nome é Karine, eu sou pedagoga especialista em trânsito e venho de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Atuo como coordenadora no setor de educação para o trânsito do órgão gestor municipal de trânsito. Eu gostaria de fazer aqui dois apontamentos, e se me permite, ministro, a primeira é de que os questionamentos elaborados pelo senhor serão respondidos nas entrelinhas da minha apresentação. E segundo, senhor ministro, que eu estarei expojada de qualquer linguagem técnica, até porque eu venho representar a parte educativa, e vou falar prioritariamente sobre comportamento. Alguns números aqui já foram citados pelos colegas, em relação às 40 mil mortes no trânsito anualmente, 70% dessas mortes tem como fator causador a questão da ingestão da bebida alcoólica aliada à direção veicular. A gente sabe que esse número é extremamente monstruoso, porém me parece que nós só nos atentamos para isso quando a coisa está muito próxima de nós, ou seja, quando acontece com alguém, algum familiar ou com algum amigo muito próximo. Até então, me parece que a grama do vizinho é mais verde e não vai acontecer nada conosco. Falando em comportamento, cabe lembrar aqui que todas as discussões feitas no STF, prioritariamente, senhor ministro, devem ser feitas a partir da conduta de cada um de nós. Nós somos formadores de opinião e eu percebo que muitas vezes nós acabamos jogando para o outro e para a sociedade, lembrando que a sociedade somos nós. E aí eu vou tocar no assunto que alguém falou anteriormente em relação ao uso do cinto de segurança, eu sei que não é o tema, mas para que nós possamos entender. A cultura do uso do cinto de segurança. E aí eu pergunto aos senhores e as senhoras presentes aqui, quem é que faz o uso do cinto de segurança no banco de trás do seu veículo ou exige sempre que se faça o uso? Nós temos que atentar para a questão de comportamento, que vai muito além da parte técnica. Se nós construímos uma cultura do uso do cinto de segurança, não vamos pensar que essa cultura já está pronta, porque não está. A maioria de nós não faz o uso. E aí eu me remeto à questão do álcool. Estamos falando da sociedade. A sociedade somos nós. Quem de nós aqui, em algum momento, não ingeriu bebida alcoólica no seu almoço familiar no domingo, e acabou indo para casa dirigindo o seu veículo. Cabe lembrar. Nós temos que primeiro nos refletir a nós mesmos para que a gente possa passar isso à sociedade. Porém, essa guerra, que mata, como todos já bem colocaram, uma grande parte dos nossos jovens, entre 20 e 39 anos, que são os mais atingidos, infelizmente, acabam ceifando vidas, não pode ser jogado à sociedade, mas sim a nós, porque nós fazemos parte dessa sociedade. A correria do dia a dia, a pressa, a falta de tempo, são apenas alguns dos fatores que costumeiramente são citados para justificar a nossa intolerância, a nossa falta de educação no trânsito, e a falta do cumprimento dessas leis, que nós temos no Código de Trânsito dos mais modernos do mundo. Porém, nós sabemos que a sua aplicação ainda precisa ser muito bem trabalhada. É a história do tal do jeitinho brasileiro. O outro sempre aparece como sendo o culpado e o causador. E nós? E nós que estamos aqui discutindo? Vamos trazer isso para a nossa realidade? E aí não é raro nós ouvirmos a justificativa das pessoas. Ah, eu sei que não podia estacionar naquele local, mas eu estacionei. Eu sei que não podia beber, mas foi só uma latinha. Aliás, eu dirijo melhor depois que eu ingeri umas duas ou três latinhas de cerveja. E aí? O que estamos nós fazendo perante a sociedade, sendo que também somos formadores de opinião? Cabe refletir. As pessoas usam sempre o tal do jeitinho brasileiro para tentar justificar um ato incorreto. É aquela história. Eu parei ali e foi só um pouquinho. E aí eu costumo dizer eu posso matar o fulano ou o deltrano só um pouquinho? Eu posso dar só meio tirinho? E aí eu respondo nas encrelinhas, senhor ministro. A tolerância tem que ser zero. Supostamente, se todo condutor habilitado recebeu os ensinamentos básicos relativos à lei de trânsito, por que que não cumpre? E eu imagino que a maioria dos que estão aqui presentes são condutores. Por que que nós não cumprimos se nós temos sim a parte teórica e prática nos CFCs nas autoescolas? Por que que nós colocamos a nossa segurança e a dos demais em risco? Porque o cumprir passa pela questão de comportamento. E o comportamento tem a ver com a formação, com o caráter, com os princípios e com os valores. São aqueles valores que vêm de berço da educação implantada no seio familiar. Será que nós estamos ensinando integridade, boa conduta, princípios e valores às nossas crianças, aos jovens e os adultos também? Porque quando falamos em educação para o trânsito, parece que nos remetemos ainda a ensinar vir à direita, vir à esquerda, pare, atravesse na faixa para as crianças. E a educação para o trânsito não é isso. É ensinar para a cidadania. E aí nós ficamos na parte da educação para o trânsito num jogo de empurra-empurra. O problema é da família que não educou. Ah, o problema é da escola que não está dando educação para o trânsito desde a pré-escola, que deveria estar ensinando as regras. E aí tem mais. Nós ainda imputamos às crianças o fato delas terem que ser os agentes fiscalizadores. Ah, vamos ensinar as crianças porque daí elas vão cobrar dos adultos. Pai, usa o cinto. Pai, não passe no sinal vermelho. Inversão de valores, me parece. Não são os adultos que devem educar as crianças? Que sociedade nós estamos formando através do nosso exemplo? Por isso que falo aqui, veementemente, em relação a verificarmos as nossas condutas pessoais. Uma coisa é certa, a primeira instituição que é responsável pela educação de uma criança é a família. E se nesse grupo ela não encontrar exemplos de boa conduta, de caráter, de atitudes corretas, com toda certeza nós não podemos esperar que ela se transforme em um adulto com comportamentos coerentes. Cabe lembrar que muitas crianças já iniciam a ingestão de bebidas alcoólicas extremamente cedo, já na primeira infância. E eu trago aí uma contribuição do biólogo e educador Jean Piaget, que trouxe importantes contribuições para a educação. Ele diz que, e aí eu vou fazer uma analogia com a ingestão do álcool e a direção. O Piaget diz que a aprendizagem deve preparar as pessoas para a autonomia no trânsito. No início, a inteligência do bebê está calcada nas ações motoras, centradas no próprio indivíduo. Tanto é que o bebê não tem noção, ele chora, se ele está com fome ele chora, se ele tem alguma necessidade ele chora para que isso seja satisfeito. Então, é uma relação egocêntrica de si para si mesmo. é a fase chamada de anomia que é caracterizada pela ausência de regras e parece que nós adultos, muitos de nós ainda estamos na fase da anomia. Não percebemos as regras e aí eu me volto à questão da legalidade, da lei seca. Parece que ignoramos, muitos de nós ignoramos que ela existe. À medida em que cresce a criança percebe no outro a necessidade de seguir regras inerentes ao convívio social. Então, ocorre deslocamento do eixo de suas relações de si para o outro e aí é a fase da heteronomia e se nós vamos trazer isso para a idade adulta é aquela fase em que eu vou respeitar as regras de trânsito porque tem um agente fiscalizador para me fiscalizar e me autuar e me punir. Parece que nós só temos só vamos cumprir o que é necessário ser feito porque vamos ser fiscalizados que cultura nós construímos e o que nós estamos repassando para as nossas crianças. Depois dessa fase nós entramos na fase em que o indivíduo já consegue pensar que precisa respeitar as regras para a preservação da sua segurança e trazendo isso para a questão de trânsito do álcool e direção ele já entende sim que precisa respeitar não porque será punido não porque estará transgredindo a lei caso venha beber e dirigir mas sim porque está preservando a sua vida e a sua segurança e é para isso que nós temos que educar e é para isso que nós temos que nos auto educarmos para a autonomia para o respeito das regras e das leis sim para a preservação da vida e não somente porque seremos punidos ou fiscalizados portanto senhor ministro eu creio que o endurecimento da lei 11.705 se faz necessária sim para que a mesma seja um fator limitador para as condutas inadequadas de quem ainda insiste em aliar álcool e direção provocando tragédias ceifando vidas e me chamou atenção que não foi falado ainda de todos que ficam seculados que ficam incapacitados para convivência na sociedade que ficam limitados muitas vezes para a vida ativa através do trabalho enfim nós sabemos muito bem quais são essas sequelas porque convivemos no dia a dia muitas vezes com pessoas que tem algumas dificuldades e algumas limitações que são decorrentes dos acidentes pela ingestão de álcool e direção nós defendemos a alcoolemia zero sim senhor ministro pensamos que temos a necessidade de limitarmos a venda das bebidas alcoólicas nos entornos das rodovias sim porque muito bem alguém falou aqui que se tivermos um incentivo o consumo será maior e se nós pudermos apenas salvar uma vida sequer já terá valido a pena os interesses da coletividade precisam se sobrepor aos interesses individuais a ingestão de bebidas alcoólicas não é proibida como todos falaram aqui o que não podemos admitir nem permitir é que muitos continuem perdendo a sua vida um trânsito por consequência da irresponsabilidade e da negligência de quem alia bebida e direção além do endurecimento da lei senhor ministro nós defendemos uma fiscalização efetiva campanhas educativas e informativas desde que elas sejam contínuas e permanentes que venham disseminar a cultura da segurança e mudar comportamentos ou seja precisamos daquela educação que seja capaz de mudar comportamentos transformar atitudes inadequadas em condutas permeadas pela gentileza pela colaboração pela tolerância e pelo respeito à vida e pela vida do outro e de si mesmo no trânsito isso tem uma estreita relação com não dirigir sob influência de álcool eu passo a palavra agora a major Marco Andrade coordenador geral da operação lei seca do Rio de Janeiro e a senhora Helene Cristina todos servidores da operação lei seca do Rio de Janeiro que imagino devam dividir o prazo da exposição do Rio de Janeiro do Rio Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora doutora Débora Duprá, vice-procuradora-geral da República, senhores expositores e participantes desta audiência pública, demais autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade do governo do estado do Rio de Janeiro poder estar aqui participando, efetivamente, da audiência pública e trazer essa grande contribuição à sociedade brasileira. Inicialmente, apresento alguns dados, já discutidos e apresentados por vários colegas expositores, sobre o cenário no mundo, no Brasil e não diferente no estado do Rio de Janeiro. Diante dessa realidade tão dura e do clamor social, o governo feminense implementa em março de 2009 uma política pública de governo, chamada Operação Lei Seca, com o único e específico objetivo, salvar vidas no trânsito e mudar essa realidade tão drástica que acompanha o nosso Brasil. A política pública de governo é estruturada com o estado do Rio de Janeiro, promovendo a integração entre três órgãos e a sua estrutura de governo. A Secretaria de Governo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o DETRAN. Os três órgãos juntos atuam para fazer acontecer, na prática, a Operação Lei Seca e trazer a transparência necessária das nossas ações junto à sociedade fluminense. Contamos ainda com a participação das guardas municipais e, na capital, com a Companhia de Unidade de Tráfego. E como encarar esse grande desafio? Antes de mais nada, é preciso lembrar que trabalhar com a educação e conscientização do trânsito é a nossa principal missão. Para isso, a Operação Lei Seca, desde o seu início, desde o seu nascedor, foi estruturada em dois grandes pilares. O pilar da educação ou prevenção ou conscientização da sociedade, o pilar da fiscalização, que caminham paralelos e têm igual importância para fazer funcionar aquilo que a gente tem no nosso estado, que chamamos de Operação Lei Seca. O primeiro pilar de não menor importância, o pilar da educação, da conscientização e da prevenção. Na verdade, o que buscamos com isso? Mudar a percepção da rede da sociedade com relação à questão. Realizamos 37 ações semanais e essas ações são realizadas por quem? Vítimas de acidentes de trânsito. Está aqui ao meu lado a Elayne. Elayne é vítima do trânsito. É vítima do motorista que dirigia sob a influência do álcool, que veio a colidir frontalmente com o seu veículo. Elayne tinha 26 anos de idade e tem a sua vida mudada drasticamente. Nossos 33 funcionários são os responsáveis de, sim, impactar a sociedade para mostrar que o perigo do trânsito da mistura álcool e direção existe. Ele é real. É possível de acontecer. E essas ações são realizadas diariamente, de domingo a domingo, em bares, nas vias, nas universidades com palestras, nas escolas com palestras e empresas também realizando palestras. Atreladas a isso, a grandes campanhas publicitárias, comerciais de televisão, comerciais de rádio, altidores nas ruas, envelopamento dos veículos de transporte da cidade, metrôs, ônibus, barcas, com o único objetivo de mostrar à sociedade a necessidade de mudar os seus hábitos e contribuir para que a gente possamos todos nos tornar em trânsito mais seguro. O resultado alcançado dessas ações de prevenção realizadas mensalmente tem o alcance de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas recebem nossos adesivos, nossos panfletos ou conversam com os nossos cadeirantes nos grandes eventos realizados na sociedade. Eu queria destacar, até para fazer um contraponto do que eu já ouvi aqui durante a audiência pública, na capital do meu estado, os bares inserem os nossos panfletos da Operação Resseca nas suas contas. Vários bares inserem nos seus cardápios os nossos adesivos. Vários bares promoveram a adaptação necessária para a acessibilidade dos nossos cadeirantes quando vão realizar o trabalho dentro dos bares. Ou seja, é possível sim a convivência. Ninguém aqui é contra a bebida. A questão é preservar a vida. É possível voltar para casa seguro, escolhendo amigo da vez, amigo da rodada, usando um transporte coletivo alternativo. O importante é a gente continuar preservando a vida. E aí podemos ver algumas imagens dessas ações de prevenção realizadas. E a gente pode destacar, temos ali um cadeirante trabalhando nos bares, conversando com as pessoas. A imagem do Rock in Rio, o maior evento de rock realizado no nosso país no ano passado, que a Leicica estava presente. Carnaval na Marquês de Sapucaí, carnaval conhecido internacionalmente. E a Operação Leicica se faz presente, realizando as ações de prevenção para as pessoas. As palestras realizadas em escolas. Nós temos ali uma palestra realizada em empresa. E eu gostaria de destacar, aquela imagem da palestra realizada na empresa, é exatamente da Ambev. E eu já fui pessoalmente quatro vezes a Ambev, realizar a palestra para os seus funcionários, que é importante que a gente consiga conversar e caminhar juntos para uma sociedade mais segura. Na parte de baixo, destaca um balão de balonismo, que usamos durante o período de festas do ano passado, entre Natal e Ano Novo, e no grande rio de Copacabana, que tinha dois milhões de pessoas assistindo. O balão, que é um símbolo da Operação Leicica no nosso estado, estava lá presente, do alto e na virada do ano, para lembrar as pessoas que era importante comemorar, era importante se divertir. Mas era importante voltar para casa vivo, com nossos sonhos, podendo ser realizados. O nosso pilar da fiscalização. A fiscalização se faz presente, sim, rotineiramente, cotidianamente, de forma bem significativa. Realizamos ações todos os dias da semana, de domingo a domingo. São 47 blitzes e, ao final do mês, temos o alcance de 30 mil veículos fiscalizados. Eu gostaria de fazer o contraponto à imagem que eu apresentei anteriormente. Eu disse aos senhores que nós abordamos, nas ações de educação e prevenção, 60 mil pessoas. Nas ações de fiscalização, fiscalizamos 30 mil veículos. Ou seja, 90 mil pessoas recebem diretamente ações e informações da Operação Leicica dentro do nosso estado. E outra coisa que eu gostaria de destacar também, com relação às minhas ações de fiscalização, que foi colocado aqui, abordado por alguns apresentadores, na Operação Leicica no estado do Rio de Janeiro, o certificado do etnômetro, devidamente aferido pelo Inmetro, está pendurado na frente da tenda da operação. Ou seja, todo cidadão, quando vai ser submetido à fiscalização, ele tem direito e quase que esbarra ao realizar o teste do etnômetro, esbarra com a sua cabeça no certificado preso ou fixado junto à tenda. É a transparência das nossas ações junto à sociedade. Lembrando, ninguém aqui tem o prazer de impunir ninguém. O que a gente quer realmente é salvar vidas. Resultado das ações de fiscalização realizadas desde março de 2009 até a madrugada de 10 de maio, nossa última sexta-feira, nós já abordamos aproximadamente 760 mil veículos. De todos os números apresentados, o que eu gosto de destacar é o último. Casos de alcoolemia. Foram 63.796 motoristas que foram retirados efetivamente das ruas porque foram flagrados dirigindo sob influência de álcool. 63 mil motoristas que poderiam no quarteirão seguinte provocar e se envolver num acidente de trânsito. E aí, quando falar de números de vítimas, quantas vítimas poderiam ser ocasionadas se esses motoristas continuassem suas viagens? E gosto muito ainda desse número, porque se a gente comparar esse número à realidade lá de cima, do número de veículos fiscalizados, a gente pode identificar que eles representam 8,4% dos números de veículos fiscalizados. Na prática, no início das nossas operações, esse percentual era de aproximadamente 30%. A gente pode dizer que ao longo desses três anos, a Operação Nessica vem cumprindo seu papel, vem salvando vidas e a sociedade tem mudado seus hábitos. E é exatamente isso que a gente espera, é exatamente para isso que a gente continua trabalhando diariamente. Resultado de todo esse trabalho de prevenção, esse trabalho de fiscalização ao longo dos três anos no nosso Estado. Já foi apresentado aqui, por rei dos apresentadores, os resultados com a entrada da Lei nº 11.705 em 2008 em vigor. Nós podemos observar que depois que ela entra em vigor, com a operacionalização da lei, ou seja, com a política pública de governo colocando a lei em prática, os resultados ainda foram mais significativos. A redução da taxa de mortos a cada 10 mil veículos tem uma redução significativa, bem como de feridos e de vítimas totais no trânsito. Gostaria de lembrar os senhores que o Estado do Rio de Janeiro possui uma frota de 5 milhões de veículos. Se a taxa que os senhores estão observando no quadro já é significativa para cada 10 mil, para 5 milhões de veículos, com certeza, ela causa um impacto muito maior. Corrobora ainda, com o resultado das nossas ações realizadas, dados da Secretaria Municipal de Saúde da capital, registram que nos quatro grandes hospitais de referência da capital fluminense, a redução do número de atendimentos a acidentados no trânsito, de 13%. E um desses hospitais, especificamente o Hospital Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, que possui a Avenida das Américas, conhecida no nosso Estado como a Avenida da Morte, a redução do número de atendimentos foi de 32%. Os dados são extremamente otimistas e mostram exatamente que a Operação ESEC está cumprindo o seu papel. E, para mostrar qual o impacto que a Operação ESEC tem surtido na sociedade fluminense e, por consequência, na sociedade brasileira, eu gostaria de destacar o mapa do nosso querido Brasil, grandioso Brasil. A gente pode observar que nesse mapa tem lá sinalizado que 13 estados da federação, quase a metade do nosso país, já esteve no estado do Rio de Janeiro para trocar informações conosco e saber exatamente o que a gente tem feito ao longo desse período para mudar essa realidade e salvar vidas. Nós vamos assistir agora um vídeo que usemos nas nossas campanhas publicitárias que mostra exatamente essa realidade do que é possível fazer para salvar vidas. Quando várias pessoas se unem para realizar uma tarefa e que parecia impossível, se torna realidade. Existe uma palavra para isso. Colaboração. E quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem o que ela significa. Pouco tempo atrás, a população fluminense abraçou uma causa muito importante. A operação lei seca. Se os resultados estão sendo tão expressivos quanto um pouco tempo, o Rio de Janeiro se transformou em referência para todo o Brasil. Desde 2009, já foram salvas milhares de vidas. Isso só é possível quando muita gente vem colaborando. E é muito importante que você colabore também. Quer saber como? O trânsito é muito mais do que os carros, motos, ônibus e caminhões que circulam pelas ruas. Ele é o resultado das atitudes de motos, ônibus e pedestres. Para fazer a sua parte, você precisa ter em mente algumas regras básicas. São muito simples, mas não são negociáveis. Você precisa seguir. Sempre. Regra número um, deixa o carro em casa e sair para beber. Não tem esse papo de só um chupim, só uma tacinha de vinho. Bebida e direção não combina muito. Jamais sai do carro em que eu vou beber. Metrô, bondinho e tarde. Não precisa dirigir para você chegar onde você quer chegar. Principalmente para beber. Eu acho importante que a população tenha uma pessoa cidadã de colaborar. Hoje eu vou embora de cá, tenho certeza que isso. Que lá. Vou de óbito. Regra número dois. Use transporte coletivo se você for beber. Vai de táxi, ônibus, metrô. Se quiser, devida o táxi para os seus amigos. É mais prático. É muito mais seguro. Antes da lei seca tinha muito esses acidentes. Hoje eu não tenho mais, já usei bastante. A gente leva mais gente para os vários, pega mais gente de madrugada. E sem conscientizar o que, se beber, não pode dirigir. Pegam o seu grupo e eu estou aqui para levar os gatos. Se preferir, vá de carona com alguém que não bebeu. Revesse com seus amigos. Escolha que vai ser o próximo motorista da vez. Por todos e todos por um. Lembra? A gente conversa muito. É todo mundo assim, um super baila e cedo. Você vai escolher um motorista lá, hoje você não bebe, você vai. Que hoje é ele. O carro sou eu. Não sei se é que se diverte, que eu faço ser o cara da noite. O fato de você não beber, te valoriza. Amigo, espera isso. É você que tem a sombra da pessoa. É muito bom você trabalhar. É muito bom você trabalhar. Salvador. E a regra número 3. Converse com sua família e amigos. A conscientização é uma das maneiras mais importantes de colaborar. Quem bebeu, não pode dirigir. Quando você se importa com os outros, eu vou explicar o que você tem a dizer. Eu acho uma bela iniciativa, viu? A gente tá sempre falando sobre isso. Os nós ficando também dá o exemplo. Bota o carro na garagem, pega o tato, se vai acabar a balada. Bota o carro. No caso especificamente da lei, sempre é uma coisa que não se negocia. É uma lei que tem que ser cumprida. Além de saber que a lei, eu tô roubando isso com a minha vida. Se a gente tiver aqui, nem teve, vão pegar a chave, não. A chave vai aqui e não vai sair daqui. Eu colaboro. Eu colaboro. É, eu colaboro. Com a lei seca. Eu colaboro com a lei seca. Nós colaboramos com a lei seca. Viu só? Quanta gente tem colaborado com a Operação Lei Seca aqui no Rio de Janeiro? É assim que tem a seca. E quanto mais pessoas colaborarem, mais vidas serão salvas. Não precisa nem dizer que agora é com você. Já aprendeu como participar? Lembre-se, deixe o carro em casa. Vá de transporte coletivo. Converse com seus amigos e familiares. E nunca, nunca dirija depois de beber. Mais do que cumprir uma lei, é respeitar a vida. Paz no trânsito. Somos todos responsáveis. Operação Lei Seca. E agora. Procordo do Rio de Janeiro. Eu sou um dos forços. Eu sou um dos forços. Como o Major já disse, meu nome é Elayne. Sou uma vítima do trânsito há nove anos. O meu acidente foi na BR-101 por uma pessoa totalmente embriagada que colidiu de frente com o meu carro, vindo me deixar paraplésica. Fiquei nove meses internada. Passei por duas cirurgias. Na época, eu era casada e fui abandonada pelo meu marido, a pessoa com quem eu morava. Tenho um filho, tenho um filho. Na época, meu filho tinha oito anos. Fui privada de várias coisas. Privada de participar da infância do meu filho. Eu tinha 26 anos. Tinha acabado de ganhar uma promoção onde eu trabalhava. Isso tudo foi perdido por causa de uma pessoa totalmente irresponsável que bebeu e dirigiu. E, por causa dessa pessoa, eu pago o preço hoje de estar numa cadeira de rodas, o que não é fácil. Mas, hoje, transformei todo o meu sofrimento em determinação e força. Trabalho na Operação Lei Seca, salvando vidas. Conscientizando as pessoas de que a mistura, o que direção não combina. E que, quando a gente vem, é que acontece um acidente que não é só a gente que fica deficiente. É toda a nossa família. Então, hoje, eu venho fazer uma súplica. Que nunca dirijo depois de beber. Obrigada e desculpe. Posso agora a palavra ao senhor Morton Luiz Linhardt, que falará pelo setor de hotelaria e gastronomia de Porto Alegre e pelo Sindicato de Bairros e Restaurantes de São Paulo do Espírito Santo. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, doutora procuradora, doutora secretária, expositora e plenária. Quero, nesse primeiro momento, agradecer o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Fux, que é relator da DIN 4103, que questiona os dispositivos da Lei nº 11.705, de 2008. E quem sugeriu essa audiência pública e que tenha finalidade de ouvir as partes interessadas e, a partir desse debate, tirar conclusões e esclarecimentos de forma democrática com os subsídios da sociedade organizada. Estou nessa audiência, como disse o ministro, representando não só o setor patronal dos hotéis e restaurantes, mas também nossos colaboradores, que, de uma certa forma, também são atingidos por essa legislação, ao nosso ver, parte dela equivocada e, com a certeza, de uma parte significativa dos nossos consumidores. Somos um setor importante e fundamental na vida de qualquer país, pois hospedamos as pessoas que viajam e alimentamos as pessoas que, hoje, principalmente nas grandes cidades, não podem mais fazer suas refeições em suas casas, em seus lares, portanto, utilizam nossos estabelecimentos. Somos mais de 1.200.000 empresas no país e geramos em torno de 8 milhões de empregos diretos. Eu vou iniciar o meu pronunciamento, sou ministro, citando o John Locke, onde ele diz, nessa frase, que o fim da lei não é abolir ou restringir, mas preservar e ampliar a liberdade. Ou seja, as leis são para preservar a liberdade dos homens de bem. O que temos visto, com certa frequência, no nosso país é exatamente o contrário. A infinidade de leis, decretos, portarias e resoluções que estão interferindo na liberdade individual do cidadão, na livre iniciativa, gestando a nossa sociedade, limitando o desenvolvimento econômico e social, tirando a competitividade de nossas empresas, a liberdade de empreender e interferindo nos direitos fundamentais do povo brasileiro que são garantidos pela Constituição de 1988. Nosso país é um prodigioso produtor de leis. Haja visto que, a partir da Constituição de 1988, temos mais de 4.200.000 leis e normas federais, estaduais e municipais que foram criadas. Entretanto, isso não significa que apreciamos o império legal e seguimos fielmente suas disposições. Pelo contrário, o próprio excesso de regulamento é fruto da nossa incapacidade de organizar um sistema normativo sólido e eficaz, no qual os deveres e direitos sejam expressos de maneira clara e concisa e a responsabilidade individual seja corretamente imputada ao cidadão. Eu tive a felicidade de juntar a minha manifestação, os ensinamentos de Benjamin Constante, e aqui estava vendo, até porque ele nos fala sobre como a sociedade vê essa questão das legislações, e aqui mesmo, a nossa mesa dos expositores, a sua grande maioria, contrário a alguma modificação que seja na lei por hora que estamos tratando. Mas os ensinamentos de Benjamin Constante, se não perder sua validade, permanecem pertinentes para uma nítida compressão do direito do Estado e para a sua boa condução da política. Prova disso é o seu entendimento sobre a proliferação de leis. Tema que parece bastante adequado para a realidade brasileira. Segundo Benjamin Constante, em regras, as pessoas tendem a não encontrar reflexos negativos na proliferação de leis, desde que a produção legislativa tenha justificativa, não seja irretroativa e apresente com clareza a forma da conduta desejada. Porém, tal entendimento não é verdadeiro, pois a proliferação desmedida de lei, sem dúvida alguma, traz efeitos deletérios para a organização da sociedade. O primeiro e mais nefasto efeito é a desvirtuamento da moralidade individual. Quando o governo extrapola seus limites de legislar sobre as condutas dolosas que devem ser punidas e os acertos contratados entre indivíduos que devem ser mantidos, a regra do justo e do injusto não mais reside na consciência dos homens, e sim no desejo dos legisladores, o que representa a flagrante degradação da moralidade do sentido íntimo. Nesse sentido, quanto mais leis, mais tema fica a linha que separa a conduta legal e da transgressão. E, portanto, o risco que essa linha se rompa e os homens transgridam as normas aumenta consideravelmente assim como a propensão de que, uma vez rompida essa linha, este mesmo homem julgue mais fácil transgredir outras regras de maior relevância. Eu cito o exemplo das brites da lei seca. Hoje, existem sites especializados que dizem onde é que está sendo realizada as brites para as pessoas transgredirem e não passarem por ali. Ou então utilizam caminhos secundários para burlar a legislação. De outro lado, a proliferação das leis não atinge os seus objetivos, visto que toda lei escrita é suscetível a subterfúgios. E, no caso a lei esteja em descompasso com a realidade social, haverá uma inevitável batalha entre ele, ela e o cidadão, o que repercute negativamente não somente no cumprimento da lei questionada, mas também no sistema legal como um todo. Afinal, quem são os responsáveis pelos acidentes nas ruas e rodovias brasileiras? Os comerciantes legalmente constituídos ou os condutores imprudentes? A resposta parece bastante óbvia. Considerando que um homem adulto, em uma sociedade livre e democrática, goza ou deveria gozar do direito de fazer suas próprias escolhas, é bastante razoável que seja também responsável pelas consequências dessa escolha. Senhor, por gentileza, eu gostaria que o senhor pudesse se adstringisse às questões técnicas que nós colocamos com brevidade para que nós não desfocados... Mas eu termino nos 15 minutos, ministro. Eu sei, mas é que a sua digressão, ela está fugindo um pouco aos objetivos da audiência. Eu fiz a advertência no início, gostaria que o senhor se limitasse aos dados que foram estabelecidos, porque já ouvimos representantes do segmento que o senhor representa, que nos trouxeram dados, os objetivos sobre as indagações formuladas. O senhor acha que, se o senhor puder... Pois bem, dentro do possível, vou fazer, na excelência. No caso dos acidentes rodoviários, além da péssima condição das pavimentações e da sinalização das nossas estradas, o que ocasiona as tragédias que constantemente acompanham os noticiários, é a intemperança de alguns motoristas respeitando as regras do TAMS, tais como realizadas ultrapassadas em locais proibidos, dirigindo verdadeiramente embriagado, e etc. No entanto, ignorar a responsabilidade individual, o legislador impõe, através da Lei nº 11.705, a punição dos estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica nas faixas de domínio da rodovia federal e nas áreas velas contíguas. Pois que, outra forma, não bastasse a responsabilidade inerente das atividades comerciais, tal como a geração de emprego, renda e pagamentos de tributo, seja responsabilidade pela leviandade de uma parcela de cidadão que não respeitam as regras do TAMS, e esse ato seja tomado como regra comportamental. Como se sabe, apenas uma facção minoritária das pessoas que circulam nas estradas ou fazem condição de condutores de veículo, sendo a grande maioria composta por passageiros, cujo consumo de álcool não afeta a segurança do trânsito. Eu dou exemplo, se para um ônibus de passageiro num restaurante, somente o motorista não pode beber, mas tem 40 pessoas dentro. Essas pessoas também estarão impossibilitadas de beber, porque aquele restaurante não pode vender bebidas alcoólicas. Não afeta, assim sendo, a malfadada legislação limita a liberdade dos indivíduos, passageiros, moradores locais e empresários legalmente estabelecidos impondo despropositada penalidade coletiva. Em outras palavras, o Estado brasileiro tensiona a punir todos pela levedade de poucos, penalizando o cidadão de bem pela conduta do homicida, castigando o observador da lei pelo desregramento do infrator, ouvidando-se dessa forma da verdadeira responsabilidade, que é a responsabilidade individual. Defendendo tal medida, o legislador afirmou que países como a Inglaterra estão alcançando ótimos resultados na batalha, na redução das fatalidades rodoviárias. E realmente estão, juntamente com os Estados Unidos, tendo apontado como consideráveis melhoras nesses índices. Contudo, o verdadeiro herói dessa vitória é a responsabilidade individual e não o cerceamento da liberdade. Até porque, nesses países, a venda de bebida alcoólica na beira das estradas é permitida. São, portanto, a legislação adequada e a severidade da penalidade e o rigor da fiscalização que geram resultados positivos, pois dão ao cidadão a certeza de que o de respeito às leis será notado e devidamente punido pelas autoridades, o que, consequentemente, reforça a noção da responsabilidade e compela o indivíduo a evitar a violação das leis. Entendo que essa legislação é ineficaz, pois não é capaz de atingir seu objetivo maior, ou seja, reduzir consideravelmente as ocorrências de acidentes fatais nas estradas federais. Primeiro, porque a embriaguez do motorista, apesar de relevante provocador de acidentes, está longe de ser a única causa dos desastres dessa natureza. Se nós olharmos as estradas no Brasil, são praticamente as mesmas de 20 anos atrás, enquanto que o número de veículos aumentou assustadoramente na nossa sociedade. E nós não melhoramos essas condições. É superficial esse que deixa de enfrentar o cerne do problema e as verdadeiras questões que ser resolvidas ajudariam a reduzir o índice da fatalidade nas estradas. Podemos citar quatro iniciativas que poderiam atacar com contundência a violência em nossas estradas. Mais severidade na penalidade e fiscalização mais rigorosa sobre aqueles que desrespeitam as regras e sinalização do trânsito. Investimento na melhoria e na manutenção das vias e na sinalização rodoviária, melhorar as condições de trabalho dos agentes fiscalizadores e a ampliação da medida educativa direcionada aos condutores. inconstitucional porque afronta os princípios basilares estabelecidos na lei maior. De fato, a proibição em encomendo viola o livre exercício da atividade econômica, artigo 170, inciso único, a igualdade perante a lei e a liberdade de escola, artigo 5º, princípios que não só estão dispostos na Constituição Federal, mas que representam pilares fundamentais de qualquer sociedade de livre e democrática. Descabido, uma vez que lança sobre o cidadão comum uma responsabilidade que não é dele, punindo todos pela leviandade de poucos, penalizando o cidadão de bem pela conduta homicida, castigando o observador da lei pelo desregramento do infrator. Sr. Martins, estou satisfeito com a sua intervenção. Muito obrigado.